Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, ativa o sininho de notificações para vocês não estar perdendo nenhuma novidade aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha aí, o seu gostei, que é muito importante para a gente, galera. Hoje é uma dica rápida para vocês, galera. Eu estou com esse climatizador aqui, da marca Consul. Eu vou estar ensinando para vocês como estar desmontando ele, que esse climatizador aqui, galera, ele tem um segredinho para desmontar. Quando eu peguei, da primeira vez, esse tipo de climatizador, até eu apanhei um pouco para desmontar. Ele é meio chatinho. Eu vou estar passando para vocês o segredo certinho, como que desmonta ele passo a passo. Está aqui o modelinho dele, ó. O da Consul, o modelinho dele, ó. Está aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente desmonta ele, ó. Ó, primeiramente, eu já tirei para a gente estar adiantando o vídeo, ó. Tem que estar tirando esses parafusos. Deixa eu tirar aqui primeiro. Aqui, ó, só tirar aqui. É simples, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Está tirando a gavetinha dele também fora, ó. E aqui, galera, primeiramente, que eu já tirei, ó. Tem que estar tirando esses parafusos, ó. Ó, cada furo desse, ó, vai um parafuso, ó. E aqui embaixo, depois, ó, vai dois aqui, ó. Eu já tirei para adiantar. Mas o segredo está aqui, ó. Não basta você só tirar o parafuso. Eu tiro a parte de baixo. E muita gente acaba quebrando aqui, ó. Porque você não consegue ver parafuso nenhum, ó. Ó, depois, ó, a gente vai tirar esse parafuso que vai aqui embaixo, ó. Pode ver que aqui vai um parafuso, ó. Vou estar tirando ele, ó. Ó, tirei ele. Depois aqui, ó. Ó, a gente vai estar tirando esses dois parafusos aqui, ó. Vai um aqui e outro aqui, ó. Deixa eu estar tirando ele. Esse daqui eu estou desmontando, galera. É que eu vou ter que estar trocando a placa dele. Que isso daqui a gente coloca na tomada e não dá nem sinal. Aí, para desmontar aqui, então, eu já vou estar explicando. Eu resolvi fazer o vídeo e vou estar explicando para vocês como desmontar. Já que eu vou ter que desmontar para trocar a placa dele. Ó, tirou tudo. Tirou esse parafuso aqui. Tirou esses dois. Mas, mesmo assim, ele não solta, ó. Aí, aonde que vem o segredo aqui, ó. Ó, os parafusos internos dele, ó. Para você ter acesso nele, ó. Tem que fazer uma escorinha com uma chave aqui, ó. Ó, aqui vai uma capinha, ó. Que é onde esconde os parafusos internos. Que é o segredo para desmontar. Tá vendo? Tirou aqui, ó. Tá vendo? Um, dois, três. A gente está tirando esses três parafusos aqui, ó. Vamos lá, ó. Esse é o segredo, ó. Muita gente não sabe, ó. Dessa capinha, desse parafuso interno. E acaba puxando, acaba quebrando tudo na hora de desmontar. Mas tirou aqui, ó. Não tem segredo. Você tirou aqui, você já vai conseguir desmontar tranquilinho. Vai conseguir soltar a parte de trás, ó. Tirou esses três parafusos. Beleza. Ó, agora aqui, galera. Para soltar o painel dele, ó. Vocês empurram um pouquinho para frente, ó. Ó. Empurrou para frente, ó. Desencaixou. Aí é só tirar. Ó. Ó que beleza, ó. Já estamos com a plaquinha de interface dele na mão, ó. E a plaquinha que eu vou estar trocando é essa daqui, ó. Está dentro disso daqui. Ela deu problema na plaquinha fonte dela. Aí então, continuando aqui para desmontar, para tirar a parte de trás, ó. Tá vendo? Esses dois parafusos que é o parafuso que segura aqui atrás. Que muita gente acaba quebrando aqui, ó. Quando pega para desmontar a primeira vez. Que não consegue achar esses parafusos internos para ter acesso a esses dois parafusos, ó. Então aqui, ó. Vocês tirando esses dois parafusos, ó. Você já consegue tirar a parte de trás lá. Tá aqui, ó. Já tiramos, ó. Tirou aqui a parte de trás, já sai, ó. Deixa eu estar colocando aqui, ó. Tá assim, ó. Ó. Soltou aqui, ó. Aí, soltou aqui, ó. Só soltar aqui a parte de trás, ó. Soltar aqui, ó. Também, ó. Aqui vai uma mangueirinha, ó. Então tá aqui, galera, ó. Para tirar aqui essa mangueirinha aqui, ó. Só soltar essa travinha aqui para baixo com alicatinho de ponta igual eu soltei aqui, ó. E tirar fora, ó. Ó, prontinho, ó. E você já está com acesso aqui à parte de dentro dele, ó. Para estar dando manutenção. Ó, deixa eu só frisar aqui para vocês, ó. Ó, esse climatizador aqui tem um probleminha que acontece muito nele. É bem comum de acontecer, ó. Às vezes você liga ele e ele não abre as aletas lá na frente. Quando ele tenta abrir as aletas, ele dá três apitos. Faz pi, 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 apita e acaba desligando. O problema sempre é nesse motorzinho aqui, ó. Ou às vezes o motorzinho está queimado ou às vezes está com falta de graxo. Que acontece dele se travar. E daí ele não abre as aletas. E conforme ele força para abrir, não abre. E daí dá três apitos na placa. Beleza, galera? Mas o intuito do vídeo mesmo, o objetivo aqui do vídeo, era ensinar vocês a desmontar. Está tudo desmontado aqui, ó. Tudo aqui dá para dar manutenção em qualquer lugar. Aqui está o motorzinho do ventilador, ó. Aqui está a placa de interface dele, ó. Aqui dentro está a placa fonte dele. No caso, esse daqui eu vou ter que estar trocando essa placa fonte. Eu já fiz o análise. A gente coloca ele na tomada e não dá nem sinal. Não acende nada. Então, beleza, galera? Então, vamos finalizando mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Se você gostou, não esquece aí de estar deixando o teu joinha aí. Que é muito importante para a gente estar mantendo o canal ativo. JM Soluções, a tua melhor opção. Um abraço e até a próxima, galera. Um abraço e até a próxima.